Bom dia galera, hoje tá rodando? Bom dia, bom dia, boa terça-feira, hoje dia 15 de março de 2016 Galera, quero falar um assunto que é muito interessante pra vida de caminhoneiro Porque eu já falei algumas coisas um pouco por cima, mas assim, hoje eu amanheci meio, deixa eu dar uma mexida aqui Meio inspirado, é sobre assalto, roubo na estrada O que eu tenho de experiência, posso passar pra vocês, eu nunca fui assaltado Já cheguei a presenciar assalto, mas foi num restaurante lá em Porto Real, no Rio de Janeiro Eu tava lá no fundo, fazendo um lanche, os caras vieram, assaltaram ali Já vi cara do lado do meu caminhão com máscara, com arma Apontaram pro meu caminhão, o outro bateu no ombro e falou Não, não, na marginal Tietê, ali perto de barulhos É de madrugada, 1h30 mais ou menos da manhã Não, não, era mais tarde, era amanhã cedo, umas 5 e pouca da manhã E os caras dentro do caminhão, do carro, com máscara, aquelas Joanna Dark na cabeça E com arma, e o cara apontou assim pro caminhão, o outro bateu no ombro e fez tipo assim Que não, que não eram, eu acho que ele apontou a frota do caminhão, que tinha o número Por isso que hoje em dia os caminhões evitam ter identificação Pra não haver aquele negócio de marcar o caminhão Que tá com determinado produto E daí o cara foi embora Mas nunca fui assaltado Assaltaram o colega da frente Que já viu o cara, o caminhão do cara sendo levado Mas eu nunca fui assaltado A situação seguinte galera, eu não sei se vai dar pra falar tudo num vídeo É que é muita coisa Como é fazer pra evitar ser assaltado na estrada Olha, há uma série de processos Há uma série de processos Tudo começa já pela sua carga e o seu caminhão As quadrilhas existem várias especialidades Quadrilhas, por isso chama-se crime organizado Organizado, é uma definição pra esse tipo de quadrilha Existe quadrilha especialista em roubo de polietileno Existe quadrilha especialista em roubo de cigarro, de remédio Que são cargas caras Existe quadrilha especializada em roubo de metal Porque são gente que já sabe pra quem tem Que vender determinado produto Toda carga, na maioria das vezes São cargas já encomendadas Ninguém sai roubando uma carga pra ir vender picado depois Na maioria das vezes já é carga pedida encomendada É um dos fatores A carga Outro fator é Quadrilhas que são especializadas em roubo de automóvel Do próprio caminhão, né Do próprio caminhão Que é pra desmanche, pra tirar peça, motor Então existe uma variante muito grande sobre isso O assunto é interessante porque dentro desse contexto Desse assunto, ele envolve a experiência do motorista na estrada O grande exemplo que se pode seguir O que eu quero dizer é por causa do trecho onde você anda É evidente que existe vários segmentos, fatores que levam ao perigo do roubo na estrada Do assalto Uma delas são as proximidades das grandes capitais Não vou citar uma ou outra Mas proximidade de Salvador Proximidade de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre Curitiba, tudo As proximidades das grandes capitais são as áreas de maior risco Que é chamada área de ponto vermelho Área vermelha, área de risco Então, isso significa que você tem que evitar ao máximo Paradas desnecessárias nesses locais Evitar Transitar de noite, madrugada Sempre que possível evitar esse tipo de coisa A proximidade do cliente, quando você está chegando no cliente Também é um risco muito grande Porque você fica vulnerável Em manobra Parar em portão Parar no lado da empresa É onde a maioria dos Dos ataques acontecem Às vezes, quando a pessoa está Próximo do cliente Outra É Ainda falando sobre Essa parada de Em cidade E necessidade É uma coisa que Os bandidos procuram muito Então, evitar Tipo, parar em posto Próximo de coisa É Para pedir informação Para pedir É Já faça um trajeto Já pré-definido Para evitar Que esse tipo de coisa aconteça Viu Vamos ver se não Então O que eu quero dizer Gente, é tanta coisa Que eu acho que eu vou ter que fazer dois vídeos Mas vamos lá Tempo eu tenho para fazer E vamos falar sobre isso Que é um assunto que sempre é interessante Então, evitar Sempre que estiver chegando No 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 De capital Que vai fazer uma entrega Faça um contato com o cliente Procure saber O horário de atendimento Procure saber É O local Para parar Dessas coisas Para fazer uma Uma pré-visão Do seu descarregamento Para você não ter que dormir Na frente do cliente Virado de favela Carregado de cobre Carregado de polietileno Carregado de Alumínio Carregado de qualquer coisa Que importa Que normalmente Esse tipo de carga É o que interessa Aos ladrões Outra coisa Que é interessante Nunca ficar dando informação Do que você está carregando Para ninguém O que você está levando Não interessa A ninguém Certo? Seja lá O que for Está carregando o que? Está levando o que? Gelo Prego Aparas de papel Coisa sem valor Não há necessidade De você dar informação Do que você está carregando Para ninguém Para a dona de lanchonete Para a menina Que está ali no posto Para a gatinha Que vem ali Tomar uma cerveja com você Coisa de tal Tal coisa Isso não há necessidade Outra coisa Que é interessante Para você Evitar roubo No estado Evitar andar Trechos Que tem Pouca É Residência Pouca Polícia Posto Hoje em dia Você tem pouco Conta com a polícia Que Não sei o que acontece Rapaz É É muito difícil Porque a polícia A rodoviária Faz a parte dela Mas está muito Mal estruturada Para poder Acabar Com esse tipo de crime Organizado de estrada Então por exemplo Você vai pegar ali A BR-116 Que vai para o Ceará Tem uns trechos ali Que É Completamente abandonado Você não vê nada lá Cara Você não vai rodar À noite Num lugar daquilo É muito risco Você está se expondo Demais Então Evitar andar Trechos Muito longos Sem posto Sem casa Sem Nenhum tipo de apoio Para Em determinados horários À noite Evitar É Os maiores assaltos Normalmente acontecem De madrugada De manhã cedo Certo O cara saindo do posto O cara chegando Sempre que você for É Parar num posto Antes de você voltar Para o caminhão Não vá direto No caminhão Dá uma Uma rodeada Fica olhando de longe Ver que não tem alguém Próximo Suspeito É São hábitos Que as pessoas Acabam esquecendo Eu mesmo Cansei de esquecer A não ser que é lugar Que você já conhece Mas é De manhã cedo Quando você for Acordar Levantar do caminhão Eu sempre procuro Dar uma abridinha Bem discreta Na cortina Dar uma sondadinha Por volta Esse aí Eu estou dizendo Para evitar roubo De De nóia Gabine Que a gente fala Ladrão de peixes Ladrão de celular Ladrão disso aquilo Então Sempre dá uma olhadinha Se você levantou Foi lá tomar um café Foi no banheiro Foi escovar os dentes Já vi muito assalto assim E você está voltando Para o caminhão O cara aguentar você ali Com a garruxa velha Toda enferrujada Cara Você vira nada Você vai pagar Para ver se aquilo lá Funciona ou não funciona Então Você pega E Dá uma olhada de longe Ver se você vê alguma coisa Suspeita E tal Vai acabar aqui galera Eu vou emendar com outro vídeo Para ficar legalzinho Para concluir com vocês aí A história Só um pouquinho Espera aí Já vai vir Vai lá Pronto Estou aqui de volta Então galera Esse Tipo de observação É muito importante E sempre ter conhecimento Com os outros Caminhoneiros mais antigos Que falam Ó cara Não para lá em determinado lugar Lá é muito perigoso É Não passe lá naquela Na rodovia Dom Pedro Tal Tal lugar É muito perigoso Dá muito roubo de caminhão Muito roubo de carga Aquela região de Arujá Santo Isabel Ali perto de Vila Maria Penha Guarulhos Isso aí é infinidade Eu só estou dando um exemplo Não tem Todas as capitais Tem esse tipo de coisa Lugares onde tem Muita saída Tipo Rodovias que tem Acesso a vários lugares O cara por exemplo Ele pega Ele que rouba aqui Daqui ele pode sair ali Tipo para Campinas Pode ir para Limeira Pode ir para Americana Pode ir para Ituiutaba Pode ir para Barretos Pode ir para Vários lugares Esses lugares Com muitas saídas De acesso São lugares Mais procurados Porque Se há um Acionar um Sistema É difícil saber Para que lado O cara foi Diferente De você pegar Uma rodovia Que não tem saída O cara Vai estar com o caminhão Dentro da rodovia Então é mais fácil Ser localizado Então os ladrões Sempre procuram Locais Com bastante saída De veículo Que tenha Essa É Área de fuga Digamos O fato De você Evitar rodar Parar De noite Nunca pare Para ver Nada Sempre se procurar Parar É Cara Tipo Rodoanel São Paulo Duas horas Da manhã Você se obrigou A ter que passar Esse horário De repente passa O cara Oh está caindo Lá o negócio Deixa que cai Não pare Não pare Ou não sei o que Ou escutou alguma coisa Bater na gabine Vai embora Não para Não seja burro Você sabe que alguma coisa Está errada A não ser que você Realmente vê O estouro De um pneu Mas mesmo assim Não pare Evite parar Se você puder Seguir até o pedágio Joga lá dentro Da cabine do pedágio Eles que se virem Para sinalizar Joga num posto Não pare Em qualquer lugar Porque Às vezes pode ser armadilha E muita gente Cai nesse tipo de coisa Cuidado com carona Na estrada Com informação Que você passa Para as pessoas Conversa de Barraquinha de veira De estrada E Carona Carona nem se fala É muito arriscado Hoje em dia As empresas Estão Colocam até adesivo Que é proibido Carona Proibido Isso Proibido Aquilo Então tem muito Muito risco Outra coisa É esse tipo de coisa Você Você vê onde Você vai parar Você tem que Ter uma programação De viagem Para que você Quando vai Você vai fazer um destino Eu por exemplo Eu saia de Curitiba Eu vou para Fortaleza Cara Eu já tenho que Mentalizar um pouco Olha Eu vou sair daqui Ah mas eu não conheço Jair Se informa É a melhor coisa Que você faz Para num posto Fala amigo Vem cá Beleza Aí parceiro Como é que está Pai Eu quase não tenho feito Não faço esse trecho aqui Você faz Não eu não faço Também é a primeira vez Ah beleza Ah mas o fulano ali faz Chega do cara e fala Ó Parceiro Eu Não Não viajo para esse trecho aqui Não conheço bem essa rota aqui Me diga uma coisa Saindo daqui Onde é que fica um lugar bom Para perno Ah rapaz Você sai daqui Você vai parar lá Em determinado lugar Por exemplo Que nem eu saia Quando eu saia ali De Soropédica No Rio de Janeiro Carregava lá na Vale Carregava alumínio Saia bem cedo Com 30 metros Que só roda de dia E rodava pesado Aí eu saia dali Eu sabia que eu ia dormir Lá em Realeza Lá no posto Barrigão É Ou um pouco mais Para frente Minha Sul Então eu tinha Mais ou menos Essa noção Aí você chega Com a pessoa E fala Ó É Você vai ter Mais ou menos O quanto Você já sabe O quanto você roda Por dia Ó Se eu sair cedo 5 horas da manhã 4 horas E eu rodar Até umas 8 9 horas da noite Eu vou rodar 700 800 quilômetros Depende do peso Depende do caminhão Depende do trecho Depende de várias coisas É Roda mil Roda 700 Então bom Daqui até tal lugar Vai dar 800 quilômetros Eu vou estar lá em Em Muriáé Vou dormir lá em Muriáé Laranjal Por ali Ou vou dormir em Três Rios É Então você já tem Mais ou menos Uma noção De quanto você roda Então evitar Parar em lugares Que você nunca conhece A pessoa falou Que você Olha Lá Tal lugar Lá é perigoso Não para lá Que é perigoso Lá tem muito assalto Muito roubo É Aquela rodovia Lá toma cuidado Não roda de madrugada Evitar rodar trechos longos Sem Como eu já falei anteriormente Trechos longos ali Que Não tem a Fiscalização Não tem casa É desertão Rodar de madrugada Rodar à noite Sempre que possível Evitar 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 Essas paradas Em locais Que você nunca Parou Que você não conhece Sempre ficar atento Procurar deixar o caminhão Sempre em lugar Iluminado Sempre na medida Do possível Não deixar O caminhão Muito tempo Abandonado Sentar ali Some Vai lá pra dentro Do restaurante E Sempre que se aproximar Do caminhão Um olho no peixe Um olho no gato Porque Às vezes Você pode ser surpreendido Nunca esqueça Que o bandido O ladrão Ele Aproveita-se Do elemento Surpresa Ele nunca Vai te pegar Quando você Vai estar atento Ele sempre Vai tentar Achar Uma forma De te surpreender Então É aquela Véia regra Sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Evita parar Em lugares Que a gente chama De boca de porco Né Esses lugarzinhos Cheio de não sei o que Cheio de não sei o que Evita parar Esse tipo de coisa Agora Uma coisa Que eu quero dizer Que eu acho importante Também É frisar É a forma De você conduzir Entendeu O veículo Sem planejamento Você corre muito risco Muito risco Mesmo Então você tem Que ter um planejamento De viagem Isso Ajuda muito Vai evitar Que você É Seja surpreendido Tem uma série De fatores Eu não vou Eu não vou Fazer uma Uma lista Porque são muita coisa O que se refere Que eu quero dizer É isso Evite o elemento Surpresa Evite o elemento Surpresa Evite paradas Em locais desconhecidos Locais noturnos Evite O maior índice De roubo De carga De roubo De coisa É próximo Das capitais Se você tem Determinada carga Para entregar Em tal lugar Procure se programar Para você chegar No horário E ir direto Já na Ir direto Na O cara não vem Não passa dois Não passa só um Ir direto No cliente Entendeu Você chega lá Vai sair Determinado lugar Vai direto No cliente Para evitar parar Essas coisas É muita coisa Mas é É um princípio básico De Para a pessoa Ter uma noção Do que vai fazer De que vai É Como diz Aplicar No seu dia a dia A informação Com os companheiros Mais experientes Ajuda muito Porque Toda experiência Que uma outra pessoa Que já está Muito tempo No trecho Tem Ajuda Ajuda O outro Determinado lugar Que nem eu Quando eu cheguei Quando eu fui lá Para Fortaleza É Eu parei no posto Da polícia rodoviária Simplesmente cheguei lá E perguntei Bom dia E tal E tal Principalmente uma coisa Aqui Próximo Antes de chegar na capital A minha carga é para amanhã De manhã cedo Onde que é o local mais seguro Olha rapaz Aqui é São Cristóvão Não tem outro posto São Cristóvão Que é o lugar Que é o lugar Que você tem que ficar Deixa eu dar espaço Estacionar ali Então Esse tipo de informação Que ajuda muito Para com outro Companheiro Pergunta sempre Onde que é bom Para parar Onde que O cara falou Um Dois Três Cara Não roda Tal lugar Lá Rodou de noite É muito perigoso É muito complicado Procure Fica atento Às vezes você acha Que você vai perder Tempo Parando um pouco antes Mas você às vezes Está ganhando O seu dia É muito interessante A informação Que é passada Pelos outros A comunicação Entre os caminhoneiros Um com o outro Ajuda muito No trajeto E ajuda a evitar Muitos tipos de coisas Serra muito longa Que roda devagar Muito piso Lugar deserto É perigoso Posto muito abandonado É perigoso Não se encosta Em qualquer lugar É perigoso Valeu galera Boa terça-feira Boa final Espero que isso tenha ajudado Para vocês Algumas dicas Um abraço Tudo bom Obrigado Tamo junto